Pessoal, para quem não me conhece, sou o Andros, pescador do rio Ivaí MA Hoje vou fazer a montagem da molinha para vocês Vamos a mão a obra Ó pessoal Você pega e passa aqui, ó, por dentro Você pega e passa aqui, ó Corta Ó, deu um nozinho Daí ó, uma linha, espalha a outra Pega a molinha Pasquei, amarro uma aqui Ó, deixa uns 15 15 centímetros, tá bom Dá um nozinho Quem não conhece esse nó Ó, você Cata ela, coloca o dedo aqui no meio Segura aqui a volta Ó, volta ela assim Segura no dedão e enrola Dá três, duas, quatro voltas É um nó garantido Ó, faz por dentro Apertou Corta aqui ó Corta aqui na pontinha dela aqui E esse aí, outro pedaço Você passa por dentro da molinha Ó, por dentro Dentro da molinha Você pega e marca o anzol O mesmo nó Vocês podem dar Ó, fazer pequenininho E aí pessoal Entrando pra vocês Ó, a molinha Do jeito que é permitido no rivaí Chuveirinho com o anzol É aí pessoal Vai lá Me inscreve lá no nosso canal Dá joinha E não esquece de mandar dica pra gente Comenta aí Baixa aí ó Se precisa melhorar o canal Vai aí pra gente Obrigado pra vocês Obrigado Obrigado